Opte por ganchos de calha para pendurar as luzes rapidamente na calha da sua casa. Use suportes para colocar as luzes no telhado. Use prendedores ou ganchos adesivos se tiver que pendurar as luzes em superfícies lisas. Deixe de 15 a 20 centímetros de distância entre os ganchos ou prendedores. Coloque o plug das luzes perto de uma tomada. Ligue a pistola de cola quente e deixe-a esquentar. Tire as lâmpadas para pendurar. Coloque o equivalente a uma ervilha de cola na lateral do soquete, na direção contrária ao prendedor. Pressione o soquete na superfície e segure por 10 segundos. Coloque as lâmpadas assim que colar todos os soquetes. Opte por luzes em rede para cobrir arbustos pequenos facilmente. Enrole as luzes em volta do tronco de uma árvore para iluminalar sem usar escadas. Faça um S na frente dos arbustos para formar um desenho abstrato. Ponha as luzes em linhas retas na entrada da sua garagem e da casa. Se gostou, inscreva-se no canal e curta o vídeo.